Ele é o irmão gêmeo de Elrond, meio-elfo. Depois de uma infância cheia de turbulências, ele escolheria ser contado entre os homens, assumindo uma vida mortal e a realeza de Númenor. Hoje, no Zona Crítica, cobriremos a vida de Eurostar Miniatur. No final da Primeira Era, Morgoth assumiu o controle de todo o norte de Beleriand. Gondolin, a última ameaça restante ao Lorde das Trevas, caiu. Entre os sobreviventes de Gondolin, que fogem para os portos de Sirion, no sul, está um jovem em Arendil. Lá, ele conheceria Elwing. Os dois se casariam em 532 da Primeira Era. Elwing daria à luz filhos gêmeos, Elrond e Eurost. No entanto, quando os gêmeos têm apenas seis anos, os portos do Sirion são atacados pelos filhos de Fëanor, que estão tentando tirar a Silmaril de Elwing à força. Este terceiro fraticídio entre elfos contra elfos resulta em muitas mortes. Elwing se perde no mar e os gêmeos são capturados pelos líderes do ataque, Maedros e Maglor. Enquanto o Elwing seria levado por umo para o navio de seu marido, Maglor sente pena dos gêmeos e são levados pelos irmãos para serem cuidados. Em uma versão dos escritos de Tolkien, são os filhos de Fëanor que dão aos gêmeos seus nomes. Eurost significa elfo da espuma ou estrela espuma, pois ele foi encontrado brincando em uma cachoeira. Somos informados de que apesar das condições em que Euron e Eurost ficariam sob seus cuidados, um amor mútuo cresce entre Maglor e os gêmeos. Nos próximos dias, Maglor, Maedros e os gêmeos notariam uma nova estrela no céu. Os filhos de Fëanor a reconheceriam como um acilmaril da criação de seu pai. De fato, era um acilmaril, agora usada na testa do pai de Euros e Arendil, que agora navegava no céu pela bênção dos Valar. Não somos informados de quaisquer outras ações ou eventos relativos a Euros e seu irmão durante a Primeira Era. O pai deles lutaria contra os dragões alados de Morgoth durante a Guerra da Ira. No final, após 40 anos de guerra, Morgoth é derrotado e as terras de Beleriand afundam no mar devido à destruição. Após a Grande Guerra, os Valar dão a Euros e Euron de que são Perendil ou meio-elfos uma escolha. Eles podem ser contados entre os elfos, vivendo uma vida imortal. Ou eles podem ser contados entre os homens, aceitando o presente de Ilúvatar da morte e o destino desconhecido que está além dos círculos do mundo. Enquanto Euron escolheria ser contado entre os elfos, Euros escolhe o dom dos homens, embora sua vida seja muito mais longa do que qualquer outro homem mortal. Com o alvorecer da Segunda Era, os Valar levantam do mar uma grande ilha. Uma recompensa para os Edain, os grandes clãs dos homens da Primeira Era, que lutaram contra Morgoth. Juntando-se ao povo de seu avô paterno e bisavô materno, Euros lidera os Edain enquanto eles navegam pelo mar. Eles seguem a estrela de Erendil que os leva à sua nova ilha natal, Númenor. Eles chegam a Númenor pela primeira vez no 32º ano da Segunda Era, fundando o que se tornará uma das maiores civilizações que já existiram na história de Arda. Euros se torna o primeiro rei de Númenor neste mesmo ano, assumindo seu nome real na língua élfica do Quênia, Tar-miniatur, que significa Alto Primeiro Governante. Essa tradição seria seguida por gerações de governantes Númenorianos, com a prática apenas falhando quando Númenor começa sua descida para o mal. Ao longo dos próximos 50 anos, os Edain migrariam da Terra-média para seu novo lar. Além da ilha, os Númenorianos também são dotados de uma expectativa de vida mais longa do que normalmente encontrada nos homens. E Euros e seus descendentes são particularmente abençoados com a longevidade. Entre as heranças que Euros traz para Númenor estão o Anel de Barahri, o anel que originalmente pertencia ao irmão de Galadriel, Finrod. Finrod o dá a Barahri como um símbolo de amizade entre suas casas, e passaria não apenas para Euros, mas milhares de anos depois chegaria a Aragorn. Euros também traz o machado de seu avô Tuor, o arco do pai de Barahri, Bregor, e Aranruti, a espada do grande rei elfo Tingle, que era tataravô de Euros. Como o mais longevo dos Númenorianos, Euros governaria como rei por 410 anos. Durante seu governo, a capital de Amernelos, incluindo sua torre e cidadela, foram construídas. Sem dúvida, Euros teria desempenhado um papel fundamental no estabelecimento de muitas as tradições e costumes de Númenor, que durariam milhares de anos. Euros teria quatro filhos. Seu filho mais velho, Vardami Nolimão, nasce no ano 61 da Segunda Era. Ele teria então uma filha, Tindomiel, e mais dois filhos, Manwendil e Atanalkar. Euros viveria até o ano 442 da Segunda Era, quando passaria o cetro para Vardami. No entanto, o próprio Vardami já tinha 381 anos e apenas 29 anos de sua própria morte. Portanto, Vardami seria apenas o segundo rei em título, já que ele passa imediatamente o cetro para seu filho, Tar-Amandil, o terceiro rei de Númenor. Naquele ano de 442, Euros morreria com a idade de 500 anos. Se Euros alguma vez viu seu irmão depois de navegar com Zedain para Númenor mais de 400 anos antes, nenhuma história conta. No entanto, sabemos a maneira como Euros morreu. Somos informados de que Euros permaneceu incansável até os 500 anos de idade e então decidiu dar sua vida. Ao contrário dos homens do futuro, os primeiros Númenorianos aceitariam o dia em que sua hora havia chegado. Para um vislumbre de tal morte, podemos olhar para Aragorn quando ele se despede de Arumen no apendiciado de O Senhor dos Anéis. Aconselhe-me, amado, e pergunte se você realmente gostaria que eu esperasse até que eu marchasse e cair do meu assento alto, descontrolado e estúpido. Não, senhora, sou o último dos Númenorianos e o último rei dos dias antigos, e para mim foi dado não apenas um período três vezes maior do que os homens da Terra-média, mas também a graça de ir à minha vontade e devolver o presente. Agora, portanto, vou dormir. Devemos ir com tristeza, mas não em desespero. Contempla, não estamos presos para sempre aos ciclos do mundo e, além deles, há mais do que memória. Até a próxima. Assim, chegaria o fim de Eurostar Miniatur, o primeiro dos grandes reis Númenorianos, a abraçar a dádiva dos homens. E, como sempre, quero agradecer imensamente aos meus seguidores que tornam este canal possível. Muito obrigado por assistir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo, no Zona Crítica.